E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Skyhunter, da Mary Lou. Esse livro foi lançado ano passado, mas ele só chegou agora no Brasil pela editora Roku. É uma distopia super legal, que eu tô, inclusive, muito curiosa pra conhecer os outros livros. E hoje vocês vão conhecer tudo sobre ele. A história, o que eu achei, tudo isso com spoilers e sem spoilers. É só olhar aqui na minutagem, tá bom? Bom, a Mary Lou, ela já escreveu outra série que se chama Legend. Ela é muito conhecida também, ela também é da editora Roku e eu vou deixar aqui embaixo os links pra vocês darem uma olhada nesses livros. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. Também os meus links pra você comprar Skyhunter estão aqui embaixo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Bora pro vídeo! Confesso que eu demorei muito pra começar a ler esse livro, justamente porque eu não sabia o que esperar. Eu achava que eu não ia gostar, inclusive, mas ele me surpreendeu bastante. Embora tenha alguns pontos que eu quero ressaltar, que talvez poderiam ser melhores do que foram. Bom, primeiro eu vou contar pra vocês a história desse livro. Quando eu comecei a ler, eu automaticamente me teletransportei pra minha adolescência, onde eu lia, assim, distopias uma seguida da outra. Jogos vorazes, divergente, Macy Runner, o doador de memórias, enfim, muitas distopias. Era a era das distopias, né, nos meus 15 anos. Então, quando eu peguei, eu já senti a mesma vibe, até porque a leitura desse livro é super fácil. E tem aquela pegada de que as coisas estão erradas e existe um grupo de pessoas que precisa ajeitar isso. Esse livro conta a história da Tallinn, em específico. Antes de tudo, eu vou contextualizar vocês na história. Essa história se passa em uma nação que foi tomada pela federação. E essa parte tomada pela federação é a nação carenza. Tem até um mapa aqui no começo do livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bom, eu vou mostrar ele aqui do lado pra vocês. Inclusive, achei esse mapa da federação carenza bem parecida, bem parecido com o coração, né? Vocês acharam também? E a gente já tem automaticamente as delimitações. Então, esses pontinhos é a federação carenza. Então, você já vê que todo o território, basicamente, desse mundo, desse país, é pertencente à federação. E aí, tem as fronteiras regionais, né? E apenas um lugar, que é Mara e New Age, aqui bem no cantinho, que não está tomado pela federação. Aí, a gente até tem um zoom, assim, de Mara, né? Que tem duas cidades, Morningman e Roundfang e tal, e New Age. A gente tem até um close aqui disso, né? Mas a gente percebe que só aquele lugarzinho pequenininho não pertence à federação. Então, isso já cria um clima pra gente. Já que a federação é um regime muito opressor. E eles estão em guerra com Mara. Justamente pra eles terem o controle de todo o país, de todo o mundo ali. Há muito tempo, essa federação controla as cidades. A gente já começa sabendo que a nossa protagonista, a Tali, quando ela tinha uns 8, 9 anos... A cidade dela, que é Básia, que é Básia ou Surcama, né? É lá por Básia. Ela foi tomada pela federação quando ela tinha uns 9, 8 anos. Tanto que ela e a mãe fugiram pra Mara. Hoje elas são refugiadas lá, né? Elas são tratadas como refugiadas nessa cidade. Nessa fuga da federação, ela acabou entrando em contato com fumaça e tudo mais. E ela, até pelo trauma também, ela não fala. Ela não tem a voz. Então, ela fala apenas por língua de sinais. E o contexto é que, atualmente, a Tali, ela é uma foice dessa nação de Mara. Ela luta na linha de frente contra a federação pra poder proteger essa cidade que acolheu ela e a mãe. Acolheu ela e a mãe. Os foices, eles são treinados pra lutar nessa linha de batalha, né? Contra a federação e contra os monstros que a federação cria. Esse país todo, ele foi... Ele é meio que... É uma história meio que futurista. Eles contam que, antes de todos eles, existiam os percursores. Que é o nome que eles chamam pras pessoas que vieram antes deles. Mas que foram aniquiladas por algum motivo e ninguém sabe qual. Todo mundo cria teorias, né? Que uma doença talvez tenha se disseminado por lá e daí todos morreram por conta dessa doença. Ou talvez que a tecnologia estava tão avançada que eles acabaram saindo pra morar nas estrelas. Então, tem várias teorias que cercam a história dos precursores. Mas o que eles sabem é que existem diversas ruínas de naves espaciais, de trens, de barcos, de prédios, enfim. E muitas informações de como era a vida desses precursores antigamente. O que acontece é que a federação, ela pegou muitas dessas informações. Inclusive, por ter conquistado basicamente todo o território, eles tiveram acesso a muitas bibliotecas, a muitas informações, muita tecnologia dos precursores. O que facilitou pra que eles criassem armas muito potentes e também armas em forma de humanos. Atualmente, o que mais assusta o povo de Mara são os fantasmas, que são bichos criados pela federação. Antes de eles serem fantasmas, eles eram humanos. A federação pegou esses humanos, separou das famílias, até dizem que eles colocam, eles fazem esses humanos beberem um líquido, desce pela garganta e tudo mais. Que transforma eles em fantasmas, que são humanoides, assim, vamos dizer. Com os membros muito maiores do que um ser humano. Tem a pele bem cinza e craquelada, com feridas que aparece o sangue. Os dentes também super afiados, os olhos todos leitosos, assim. E eles conseguem ouvir a voz dos seres humanos um quilômetro e meio de distância. Então é muito perigoso pros foices de Mara falarem nessa linha de frente da batalha contra a federação. E quando um fantasma morde algum ser humano, ele já começa a transformação em fantasma. Meio que essa coisa de zumbi, sabe? Quando o zumbi morde alguém, a pessoa já começa a se transformar em zumbi. Meio que essa ideia. E a gente já começa sabendo que eles estão em uma tensão muito grande de batalha, de guerra entre Mara e a federação. E que a qualquer momento a federação pode entrar nessa cidade e tomar tudo e finalmente conquistar todos os territórios desse mundo. A nossa foice, a nossa Tallinn, a gente já descobre que ela é uma Basiana. O que não é muito bem visto lá em Mara, já que eles meio que têm essa desigualdade social muito grande. Os refugiados de Básia e outros lugares, eles vivem meio que fora da cidade principal. E não tem tanta atenção quanto o povo rico daquela cidade. Mas o Corian, que é um amigo dela, mais velho do que ela, conheceu a Tallinn quando ela tinha uns 12 anos. Enquanto ela assistia o treinamento dos foices e também tentava fazer a luta que eles estavam fazendo. Ele acabou gostando dela e vendo o futuro nela e aí ele trouxe ela pra ser uma foice que é tipo a única foice Basiana daquele lugar. E até hoje ela é meio que tratada assim, sabe, com esnobs assim, pelas pessoas de Mara, pelos maranos. Mas claro que tem as pessoas legais como a Dana, o Jaron e o Corian também, que tratam a Tallinn como super amiga. O Armin também. Esse é basicamente o contexto. Mara captura um desertor da federação. Encontraram ele lá no meio da floresta. E aí eles vão julgar aquele desertor numa arena e vão executá-lo, já que ele não quer dar respostas e passar informações sobre a federação. Só que a Tallinn acaba vendo ele lá de cima da arquibancada e vendo que tem algo errado com aquela pessoa. Talvez sentido uma conexão maior ou algo do tipo. E ela salva aquele desertor. Ela enfrenta o Primalamina, que é tipo o chefe dos foices. Ela enfrenta ele pra que ele possa viver e pra que ela possa tentar tirar informações dele sobre a federação. E realmente ela tava certa. Porque na verdade eles descobrem que aquele desertor, ele é muito mais do que um simples soldado que trabalhava na federação. Mas ele na verdade é uma arma que a federação criou. É uma nova arma que ela tá criando, que ela tá desenvolvendo. Que é o Sky Hunter. Eles meio que transformaram o Red, que é o nome desse desertor. Colocaram asas de ferro nele. Transformaram ele totalmente em uma arma. E a Tallinn já descobriu que realmente ele é super mortal. Mas que algo deu muito errado na hora que a federação criou ele. E ele não tem a lealdade pela federação como os outros monstros. E é nesse momento que eles descobrem também que talvez ele seja o antídoto necessário pra que Mara vença a guerra contra a federação. E aí começa toda uma caçada pra tentar resolver todo esse assunto. Eu acho que eu não posso falar muito mais sobre esse livro, porque senão eu vou acabar dando spoilers. Mas o que eu achei, assim, sem spoilers. Eu gostei muito da história. Eu acho que é bem diferente, assim, do que eu já vi nas distopias. Claro, tem toda aquela estrutura de distopia, né. Mas ainda assim eu acho que o enredo da história é bem diferente. Eu gostei bastante dessa criação da Mary Lou. Mas eu acho que ela deveria ter dado mais um contexto um pouco maior na história. Eu acho que ela devia ter contado um pouco mais sobre a federação. Sobre talvez os precursores. Eu acho que ficou faltando um pouco mais de contextualização pra gente ficar mais conectado na história. Como sendo mesmo um histórico, sabe. Antes disso tudo acontecer. Também achei que ela focou pouco na conexão dos personagens. A gente se apega a eles, mas ao mesmo tempo. Fica faltando alguma coisa. Fica faltando uma... Eu não sei. Pra mim ficou faltando alguma coisa dessa de conexão. Da gente querer proteger aqueles personagens. Sabe. Eu quis, obviamente. Mas acho que a conexão não foi tão forte. E também nos plots. Eu acho que as coisas acontecem, assim, de uma hora pra outra. Quando ela descobre alguns plots do livro. Geralmente é uma coisa muito assim. Ai, tá vivendo normal. Daqui a pouco vira e é o plot. Não tem uma gradatividade, sabe. Não tem uma crescente pra daí chegar no plot. Tem poucos momentos que a gente suspeita de algo que tá acontecendo. Mas não tem ligações suficientes pra gente conseguir fazer esse trabalho de suspeitar de algo. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito. O principal problema é esse aprofundamento. Eu não consegui enxergar um aprofundamento muito grande na história. A ponto de tornar ela redondinha, sabe. Eu ainda sinto que eu não me conectei totalmente à história. Embora, é óbvio, eu queira muito saber o que vai acontecer depois desse livro. Eu espero ansiosamente pelo próximo. Porque, querendo ou não, é uma história cativante. A gente realmente fica curioso pra descobrir o que vai acontecer. Quais são os próximos passos. Mas ainda acho ela um pouco fraca. Em comparação, talvez, às outras distopias que eu já li, sabe. A comparação vem, né, gente. Vamos ser sinceros? Não tem como. Mas eu gostei bastante. Eu li o livro super rápido. Ele é super gostoso de ler. Tem aquela pegada mesmo de você comer o livro. De você precisar saber o que vai acontecer em seguida. E ter um universo, assim, meio de revolta, de esperança, de querer um mundo melhor, de fazer um mundo melhor. Então, eu gosto muito disso nas distopias. Eu não posso reclamar de jeito nenhum. Mas eu acho que ficou faltando esse ponto, sim, da conexão. Falando com spoilers agora. O que eu quero dizer com essa coisa de conexão e tudo mais? Eu gostei muito da Talyn. Eu acho que ela é uma boa protagonista. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo me conectar completamente à personalidade dela. E nem dos outros personagens. Eu acho que, assim, as coisas acontecem muito rápido. E não tem uma coisa gradativa. Por exemplo, quando ela faz a conexão do elo mental com o Red. Ela já vira amiga dele e não desconfia dele, sabe? Ela até desconfia um pouco. Mas não é algo tão forte. A ponto da gente perceber que, realmente, ela tá com aquele medo de desconfiança. E aí, do nada, ela já começa a sentir algo pelo Red também. E isso é pontuado em alguns momentos. Mas não o tempo inteiro. O que faz essa relação também ficar fraca pra gente. A gente não sabe se é uma relação de amizade ou se é uma relação de amor. Mas, ao mesmo tempo, quando ela fala que pode ser amor. A gente também não sente o peso necessário pra que tenha se tornado amor. Dá pra entender? Eu acho que essa conexão e essa coisa dos sentimentos é muito superficial. E aí, não fica um negócio tão conectado, tão complexo. Também naquele momento específico, quando ela descobre que o Red era aquele mesmo garoto de 12 anos que quase tirou nela quando ela era criança. Fugindo de base. Quando aquilo surgiu, eu fiquei assim, uai? Não acredito. Ela teve uma sensação de semelhança quando ela viu ele lá da arquibancada. Mas, ao mesmo tempo, não foi uma coisa constante. A ponto de ela começar a entender que ele era aquele menino de 12 anos. Eu acho que essa tecla não foi batida muitas vezes e nos pontos certos pra que a gente chegasse nessa conclusão junto com a personagem. Sabe? Eu acho que é nesse sentido. Do meio pro final, isso vai ficando melhor. Porque a gente já vai se familiarizando um pouco mais com os personagens e tudo mais. Então, eu acho que vai ficando um pouco mais fácil de assimilar. Mas, eu achei muitas coisas corridas e muitas coisas fora de... Sem uma conexão que foi trabalhada. Eu não sinto que ele foi trabalhado. Eu achei que ficou faltando um aprofundamento na minha parte, entendeu? Eu adorei que o orador fez a traição lá. Tipo, não que eu adorei, mas eu gostei dessa trama. Gostei dessa reviravolta. Foi super legal. Gostei da reviravolta também desse final do Aramin e dos foices ajudando eles, né? E eu só queria que aquele orador fosse morto, na minha opinião. Gostei, basicamente, do final também. Eu também achei que foi um final legal. Que já deixa em aberto, obviamente, pro próximo livro, né? Então, é uma coisa que eu gostei. Adorei o Red também, mas acho que a gente viu pouquíssimo da personalidade dele. Embora a gente tenha visto algumas lembranças dele, a gente viu pouquíssimo da personalidade dele. O que eu acho que é uma falha bem grande, porque ele é um dos principais desse livro, né? Eu tava falando sobre os personagens não terem nos cativado a ponto de a gente torcer por eles. É basicamente sobre aquela cena da Naná, eu acho o nome dela. Que é aquela mulher que ensinou a língua de sinais pra Thalyn. Só que isso fica tão jogado no livro, a gente não tem uma relação tão forte com aquela mulher. A gente não tem momentos em que a Thalyn conversa com ela, que sejam profundos. Então, quando ela morre, a gente não fica com uma morte, tipo, Ai, meu Deus, a Naná morreu, sabe? Como se fosse assim. Mas aí, essa mulher, eu acho que era pra ter esse peso na hora que ela morre. E aí não teve, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Mas eu, sinceramente, fiquei sentindo falta de estar no universo, sabe? Daquela coisa de você se sentir parte daquilo. Isso acontece muito com Jogos Vorazes, Divergente, Harry Potter. Então, a gente se sente naquele universo e eu senti falta disso aqui nesse livro. Mas gostei muito, enfim, no geral. Gostei muito que a Thalyn fala pela língua de sinais. Achei isso super legal, até porque eu nunca tinha lido um livro que a protagonista fala pela língua de sinais. Eu tô muito ansiosa pra ler o próximo livro, porque eu quero saber o desfecho dessa história. Mas espero que a Mary Lou também aprofunde melhor e faça a gente conhecer melhor também os personagens, que eu acho que isso vai ajudar muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, que eu também quero saber. E se você ainda não leu, deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.